Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez no Conversando Com. Surgiram muitas dúvidas sobre um tema que a gente, no primeiro episódio, a gente falou sobre o parque humanizado e violência obstétrica. Temos uma pincelada sobre o assunto, mas é um tema que precisa se falar um pouquinho mais. Então a gente volta com esse senhorzinho, Thiago Saraiva, mais uma vez aqui com a gente para falar sobre parto humanizado. A gente precisa aprofundar mais porque muita gente ainda não sabe. Então a gente trouxe esse moço que é da Obstare, Recife, uma obstetra super conceituada aqui, para falar mais. Vamos lá? Pois é, as pessoas perguntaram sobre se a cesárea poderia ser humanizada. Muita gente acha que só é parto humanizado se for na água. E aí, como é que é isso? É, eu não gosto do termo cesárea humanizada. Para mim, o parto é humanizado, independente da via em que ele vai terminar. Por que eu não gosto de usar esse termo? Porque ele traz a ideia de que se você baixar a luz, desligar o ar-condicionado na sala, colocar uma musiquinha e fizer aquela cesárea, ela vai ser uma cesárea humanizada. E isso não é a essência do parto humanizado. Como eu disse, o parto humanizado é aquele tripé. Então a mulher exercer o protagonismo é importante. Então pode-se passar a ideia falsa de que ter uma cesárea desse tipo é um parto humanizado, quando na verdade não é. Então não gosto de usar o termo cesárea humanizada. Lógico que pode existir uma cesárea respeitosa e ela ser um parto humanizado. Por exemplo, minha sócia precisou de uma cesárea, Vivi. Lógico que é a minha amiga, eu falo sócia, mas é muito mais amiga do que sócia. Mas é uma das obras que trabalham com a Geplanobistar. Que Vivi teve uma placenta prévia e ela precisou de uma cesárea. E obviamente que na cesárea dela ela teve conhecimento dos riscos, sabia que era necessário para ela e para salvar a vida do bebê dela. Então foi uma cesárea com motivo. Mas mais do que isso, ainda existe a figura da cesárea a pedido da mãe. Por exemplo, eu já tive um paciente em que ela tinha tido uma história traumática de parto da irmã e que ela tinha marcado a cesárea, mas ela entrou em trabalho de parto antes. E ela ficou super angustiada, ansiosa, preocupada e me ligando em 5 minutos, eu dizendo que estava indo para o hospital porque ela queria de todo jeito uma cesárea. Então você tem que respeitar também a opinião dessa mulher. Por quê? Porque ela tinha história traumática na família dela. Então para ela viver aquele parto normal ia ser traumático. Então a gente sempre presta por essa experiência positiva de nascimento. Então não é porque precisou de uma cesárea ou porque ela quer uma cesárea que essa cesárea vai ser humanizada. É um parto humanizado, baseado naquele tripé que a gente falou lá no primeiro programa. Então não deixa de ser um parto humanizado. Por isso que eu não gosto de dizer que é uma cesárea humanizada ou um parto vaginal é um parto humanizado necessariamente. Por quê? Porque a mulher também pode ter um parto vaginal, um parto normal, totalmente violento, cheio de intervenções desnecessárias e foi um parto normal. Como ela pode parir desassistida no carro, na recepção de um hospital e isso não ser o ideal que ela parir desassistida e ter sido um parto normal. Então a gente tem que prezar pelo parto humanizado, pensando naquele tripé. Principalmente no resgate do protagonismo da mulher. Me vê na cabeça agora aquela coisa da cesariana que espera o bebê sair, que aquilo era humanização, que pelo menos o bebê estava saindo quase como se fosse um parto normal. O que é que tu acha disso? Pois é, eu acho que isso é figurado demais no parto. Lógico que você tem que ser delicado, pegado de uma forma respeitosa no bebê, mas travesti é aquilo de um parto. É uma cesárea, uma intervenção cirúrgica que pode ter sido necessária. Então não é aquele jeito de o bebê sair da barriga que fez com que fosse um cesárea humanizado. Eu não gosto desse tipo de colocação. Eu acho que é uma forma mais de você vender o parto ou alguma coisa. Eu não gosto disso. Tá, se eu estou querendo ter meu bebê em casa, vai ser meu parto humanizado dos sonhos e meu médico vai poder estar lá? O parto domiciliar normalmente não é atendido por médicos. São partos de risco habitual, que na maioria dos países é atendido por enfermeiros obstétricos ou parteiras da comunidade e não tem intervenção médica nesse parto domiciliar. A mulher quando escolhe ter um parto domiciliar, ela tem que ser uma gestação de risco habitual, ser nenhuma intercorrência, ter uma evolução muito boa desse trabalho de parto. Mas ela vai ter assistência prestada por equipes de enfermeiros obstétricos ou de parteiras ou de obstetrizes, que são pessoas formadas em obstetrizes e que não necessariamente são médicas. O conselho proíbe que a gente preste assistência em partes domiciliares e aí essa assistência vai ser prestada por essa equipe que eu falei. Ano passado, a Organização Mundial da Saúde emitiu um novo manual de experiência positiva de nascimento, em que nele ele coloca que a mulher deve, ou na verdade a gente deve criar modelos obstétricos centrados nesse apoio muito profissional. Se a mulher desejar ter um parto domiciliar, que ela tenha esse apoio das enfermeiras obstétricas e parteiras da comunidade e que se esse parto, porventura, não progredir satisfatoriamente, que ela seja removida para a unidade de saúde. Então, existe alguma regra assim, ah, tem que estar tantos médicos no hospital para poder ter em casa, tem alguma normativa ou não? Qualquer pessoa pode estar na grota e pode ter o seu bebê em casa. Não. Hoje em dia existe uma política de saúde na Rede Cegonha em que existe a orientação de construção de centros de partes normais que tem alguns tipos. Um deles é o intra-hospitalar e tem o pé-dia hospitalar, que não necessariamente é colado no hospital, mas pode ser perto do hospital para que tenha essa referência. Mas, na realidade, o que a gente vê na maioria dos partos domiciliares no Brasil é que são, na verdade, uma realidade do mundo privado. No SUS, a gente não tem essas experiências ainda, em que a mulher opta para ir em casa, mas ela tem um hospital particular de referência para ela ser removida se precisar. Mas não existe uma exigência. O que eu pergunto é o seguinte, se a pessoa escolhe ter o parto em casa, mas ela mora super longe, não é? Talvez ela sabe que pode ter um risco ela ser punida por ter escolhido dessa forma. Existe isso? É, não necessariamente, né? Ela não seria punida pela escolha dela. Talvez os profissionais prestaram a extensão. E só para reforçar aquela tríade, para ficar bem claro para a gente, como é que é? Então, é o tripé do parto humanizado, que eu sempre que falo do parto humanizado eu tenho que falar disso, que é o protagonismo da mulher, o resgate desse protagonismo. Então, que ela decidir, eu quero cesareano, eu quero normal, eu quero cabeça para baixo, é isso. Isso, contanto que ela tem informação. E obediência às evidências científicas, fazer aquilo que realmente é benéfico para ela e dar essas opções para ela e ela que decida. E aí, para a mulher, ela se informar e saber o que é permitido até ela pode chegar. À luz das evidências científicas atuais, o que é que é mais certo, o que é que é mais recomendado. E o outro que é o acompanhamento muito profissional, que ela tenha acesso àquele profissional que ela precisar. Seja nutricionista, educador físico, doula, pediatra, obstetra, enfim. E é possível ter um parto humanizado dentro do SUS? Com certeza. Esse tripé, ele independe de infraestrutura, independe de ter os materiais que muita gente acha. não é porque tem uma sala bonitinha, com papel de parede, com bola, que a mulher vai ter um parto humanizado. Esse tripé. Então, ter um parto humanizado no SUS é possível. Eu trabalho no SUS, em duas grandes maternidades aqui, e tem muitos profissionais que pensam como eu. E mais do que isso, a gente tem algumas experiências exitosas aqui na nossa cidade especificamente, que é o Hospital da Mulher, o Centro de Parto Normal do IMIPE, algumas maternidades em algumas cidades próximas da região metropolitana. Então, tem algumas experiências exitosas. É ir atrás de informação, é o que eu digo a todas as mulheres. Procurem informação. Eu acho que é a base de tudo. E você olhando, sei lá, 5, 10 anos pra trás, como é que você enxerga o momento que a gente tá hoje? Eu confesso que quando eu comecei consultório, 5 anos atrás, eu achava que eu só ia ver algumas mudanças que eu vejo hoje, daqui a 10 anos, 15 anos. E a realidade que a gente tem hoje é bem melhor. Então, a gente não tem as suítes PPP, de pré-parto, parto, pós-parto, nos hospitais privados aqui do Recife, mas antigamente só tinha um hospital que permitia para ir no quarto. Hoje em dia tem pelo menos 4 que deixam a mulher ter seu parto ainda no quarto, não precisa ir pro bloco cirúrgico. Os próprios profissionais estão passando por mudanças importantes, os serviços estão readequando suas condutas. Então, eu acho que tá sendo até de uma forma catalisada, mais rápido do que o que eu imaginava. E eu sempre faço a leitura de que isso tá acontecendo por dois motivos. Primeiro, pela busca de informação pelas mulheres, porque a partir do momento em que a mulher se prepara, se lê, se informa, ela começa a exigir seus direitos. E também por conta das redes sociais, porque elas começaram a postar essas experiências positivas de parto num mundo em que a gente tá acostumado a sear parto com dor. Então, quando elas botam lá aquela experiência exitosa, contando que foi a maior experiência que viveu na vida, botando foto, relatando aquilo que ela viveu, estimula outras mulheres a aprenderem a passar por isso. Então, eu acho que isso, essas duas coisas, catalisaram essas mudanças que a gente vive hoje em dia na realidade, imagina. Então, não é sonho, a gente vai chegar lá. Vai lá, então, mais rápido que eu imaginava. Então, já perreia de novo. Não é a perreia. Mais uma vez, um bate-papo super legal. Acho que deu pra enfatizar algumas questões que estavam aí, lá. E a gente encerra por aqui. Mais uma vez, espero vocês semana que vem, às 18 horas, tá? Até a próxima quarta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.